Olá, meu nome é Alexandre e hoje vamos fazer um treino de pernas com ênfase nos nossos glúteos, ok? Vamos fazer três exercícios de duas rondas, ok? Vamos começar pelo primeiro, vamos necessitar de um step e de um colchão, ok? Vamos começar com o primeiro aqui, vamos apoiar uma perna, um pé cá atrás, ok? Aqui, e vamos começar, bora aí, três, dois, um, cá embaixo, ok? Isso mesmo, isso. Contrai bem o abdominal, sempre, forças nos nossos quadríceps e no nosso glúteo, ok? Continua. Isso mesmo. Isso. Três, dois, um, vamos trocar de perna. Perna esquerda cá em cima do step, ok? Aqui, e começou. Isso. Muito importante, contraria sempre abdominal, ok? Para dar maior estabilização, isso. Continua, continua. Mais três, dois, um, ok. Vamos ao segundo, começamos com os dois pés em cima do step, aqui, uma perna vai lá para baixo, ok? Bora. Tres, dois, um, aqui. Isso. Isso mesmo. Ok, muito bem, muito bem. Continua. Você nos glúteos, ok. Quadríceps. Mais duas. Última. Vamos ao terceiro, ponto de glúteos. Vamos precisar do colchão. Aqui. Vamos deitar. Apoiamos bem as costas no solo, ok? Mãos ao longo do tronco. Pés afastados, pés afastados à largura dos nossos ombros, ok? Vamos fazer elevação da nossa zona pélvica. Bora, em três, dois, um, levanta. Isso. Isso mesmo. Quando fazemos elevação, contraímos sempre o glúteo abdominal, ok? Continua. Isso. Cá em cima, deitar sempre o ar fora, ok? Isso. Mais três. Última. Ok. Vamos ao primeiro exercício, de novo. Com o pé no step, aqui. Aqui. Cá em cima, com o pé no sol. Isso. Isso mesmo. Bora lá, bora lá. Mais três. Vamos tocar a perna. Aqui. Estabiliza. Corpo contraído. Lá em baixo. Isso. Contrai bem os glúteos. Mais três. Dois. Um. Ok. Vamos já ao segundo. Começa aqui em cima. Dois pés cá. Ok? Bora. Uma perna, uma perna cada vez lá em baixo. Aqui. Isso. Isso mesmo, isso mesmo. Deve estar bem o abdominal. Deve estar bem o abdominal. Continua. Três. Dois. Um. Ok. Vamos ao nosso último exercício. Ponto de glúteos. Deve estar bem o que está aqui. Deve estar bem o que está aqui. Afastamos aqui os pés. Braços à largura do nosso tronco. Ok? Começamos lá em cima. Isso. Contrai bem. Isso mesmo. Isso. Glúteos sempre contraídos. Ok? Mais três. Dois. Um. Ok. Este foi o nosso treino. Ok? Esteja atento ao próximo. Obrigado.